Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Um lugar de reflexão sobre as experiências da humanidade ao longo dos anos, os museus são também um espaço de diálogo entre o passado e a vida cotidiana. O Brasil tem 3.900 desses espaços. Quem cuida da melhoria deles é o Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus. É ele o responsável pela política nacional do setor e pela administração de 30 museus nacionais. Sobre este trabalho, falamos hoje no Brasil em Pauta com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Ibram, Pedro Mastrobuono. Boa noite, presidente. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E quem também participa do Brasil em Pauta é a jornalista e apresentadora do Repórter Brasil, Catiúcia Neri. Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Obrigada, é um prazer mais uma vez estar aqui com você, Paulo. Obrigada, presidente. Eu que agradeço. Presidente, como nós falamos aqui na abertura do Brasil em Pauta, os museus têm uma relevância enorme para qualquer sociedade. Diríamos assim que eles estabelecem um elo entre o passado, o presente e a projeção para o futuro. Essa importância dos museus na sociedade, ela é uma importância que é compartilhada por muita gente no Brasil, pela sociedade brasileira? Olha, eu acho que sim. Nós acreditamos que sim, especialmente pelos números expressivos que nós temos. Se nós imaginarmos que o Brasil tem 5 mil municípios, quando nós chegamos num universo de 3.867 museus, é um número bastante expressivo. Outro número que pode dar essa dimensão é em relação à própria população brasileira. Nós temos uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. No ano de 2018, nós temos no Ibram registrado que 38 milhões de pessoas visitaram nossos museus. No ano de 2019, mais 26 milhões. São números bastante expressivos. Então, acreditamos que sim. Presidente, dentro desse universo de 3.900 museus aí que o senhor citou, espalhados por diversas cidades, por todas as regiões do país, o que a gente encontra aqui? Que tipo de museu? O que as pessoas podem ver? Qual é a... Tem museu grande, museu pequeno, museu disso, daquilo? Tem museus de toda a natureza. Vamos lá. Os museus, na sua grande maioria, eles são museus ligados à história. Nós estamos falando de mais de 1.600 museus. Relacionados a belas artes em geral, como a coisa mais clássica, pintura, escultura, na ordem de uns 500 museus. Depois, também temos números expressivos de museu de antropologia, museu de arqueologia, museus de transportes, museus militares, museus ligados a ciências biológicas, museus ligados a línguas. É um reflexo de quase todo o ramo da atividade humana em sociedade. Então, o museu, na realidade, eu definiria como uma casa de espelhos. Desde a dos primórdios da humanidade, uma pessoa se reconhece pertencente ou não a um determinado grupamento social pelas suas manifestações culturais. Então, são as pinturas corporais, são as manifestações de dança, são as músicas. É a maneira pela qual a pessoa reza, para quem ela reza, como ela come, o que ela come. Tudo isso é manifestação cultural e é isso que dá a sensação de pertencimento ou não a um determinado segmento. Então, todos nós, de alguma maneira, nos sentimos pertencentes ou não a uma determinada população ou grupo social em função dos nossos hábitos culturais e isso é refletido no museu. Deixa eu só aproveitar para perguntar, desses museus que o senhor citou, tem algum de relevância internacional? A gente vê muita gente viajando para o exterior, para Paris, para Londres, para os Estados Unidos, para fazer visitação de museu. Aqui no Brasil, a gente já tem essa tradição? Tem museus tão importantes aqui também? Sim, sem dúvida alguma. Tanto os museus federais, museus públicos como privados. Para citar museus privados, a gente poderia citar o MASP em São Paulo, que é uma potência no campo museal, respeitada no mundo inteiro. O Museu de Arte Moderna, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, são museus referentes e museus privados. E dentro dos museus públicos, nós temos museus importantíssimos. Temos museus da República, Museu Nacional de Belas Artes, Museu de História Nacional. São museus fantásticos, de relevância internacional. E agora, nesse momento de pandemia, 2020, momento de pandemia no mundo e aqui no Brasil, 2021, também ainda o mundo e o Brasil saindo da pandemia da Covid-19. Como que ficaram as visitações? Presumo eu que todas passaram a ser online. Como é que foi esse processo? Esse é um processo que o Ibram já vem, de alguma maneira, incentivando há bastante tempo. O Ibram tem uma política de democratização do acervo, acesso ao acervo, e também como ferramenta para desenvolvimento de conteúdos para que se possa disponibilizar em mídias sociais, desenvolvidos ao longo de anos. Que é o nosso, por exemplo, o programa Tainacan, que é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal. e com a Universidade Federal. Nós temos milhares, mas são muitos milhares de peças já com o seu verbete, com as suas imagens digitalizadas. Então, isso disponibiliza um acesso muito grande. Algumas iniciativas estão sendo incentivadas, aqui no momento da pandemia. Por exemplo, um dos nossos museus, que é o Vila Lobos, ele inaugurou a sua página na plataforma da Google, Arte e Cultura, e disponibilizou uma exposição que comemora um disco que foi lançado nos anos 40, que é o Native Brazilian Music. É um disco muito, é uma exposição muito interessante, anos 40, uma relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. Uma orquestra veio fazer uma turnê americana aqui na América do Sul, e o navio ficou atracado no Rio de Janeiro. E o regente da orquestra resolveu gravar os sons e as músicas brasileiras a partir de um cordão de samba, de um bloco de samba no Rio de Janeiro, e fez essa gravação no convés do navio. É um contexto bem interessante. E o Museu Vila Lobos fez essa narrativa e ilustrou com 50 fotografias. A visitação explodiu, foi mais de 10 vezes mais do que a visitação presencial. Não só de públicos interessados, no próprio Brasil. Nós estamos falando sobre consultas e visitantes do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, na Europa, da França, de Portugal, até do Japão. Então, é realmente um momento muito diferente. E eu acredito que os museus também, pós pandemia, não retornem simplesmente às suas atividades presenciais como era antigamente. O senhor considera que vai ser uma mescla? Sim. Eu acho que o público, ainda mais com essa geração que hoje em dia está habituado a fazer tudo online. Hoje em dia, quase nada é presencial. Então, o museu também tem que alcançar esse nível de comunicação e poder interagir com a sociedade onde ele está inserido. O Ibram tem um programa, chama Programa Servo em Rede, exatamente para facilitar esse acesso digital. Queria que o senhor explicasse como é que ele funciona. Exatamente. É desse programa que o objetivo é democratizar para chegar em lugares onde o museu não chegaria e também para dar ferramentas ao próprio museu para gerar conteúdo. Gerar conteúdo é o nosso grande desafio daqui para frente. Nós esbarramos numa série de limitações, de obstáculos. Talvez um dos maiores seja a própria legislação de direitos autorais, que é um dos temas que fatalmente nós abordaríamos aqui. A lei de direitos autorais no Brasil, ela é anterior à internet. Ela é de 98. E por mais que já existisse internet, com certeza não é essa internet que nós conhecemos hoje e com a utilização que a sociedade faz dela hoje. Ela está desatualizada e ela precisa, de alguma maneira, ser revista. Mas o ponto é, para que se entenda qual é a limitação, é importante entender um pouco da vida cultural, de um bem culturado. Um artista plástico, na história da humanidade, não é só assim aqui no Brasil, não, ele nunca foi servidor público, por exemplo. Um artista plástico vive de quê? Tem um ateliê e vive de vender suas obras para a iniciativa privada. Então, um bem cultural, da sua gênese e por muitos anos, ele passa dentro de ambientes privados, coleções privadas, sejam pessoas físicas ou instituições. Sempre foi assim. Um artista plástico, ele vive do seu mecenato. Fazer uma parte de uma rede de mecenato. Exatamente. O que acontece? Esse bem, ele não nasce dentro de um acervo permanente de um museu. Ele demora até chegar no acervo. Bom, nesse trajeto, ele passa por o comércio. Dentro das galerias convencionais, nós temos o setor primário, dito primário, que é aquela galeria que trabalha com artista plástico vivo. Tem também o galerista do setor secundário, que já pega uma obra para revenda. Muito bem, um artista plástico que está com o seu bem no comércio e um galerista, eles estão desenvolvendo uma atividade comercial. O galerista, queira-se ou não, ele investe na formação de opinião e na divulgação do produto que ele está comercializando. Então, é natural que ele invista em textos críticos, em catálogos, em vernissagens, em promoções a respeito daquilo que ele vai comercializar. Nós podemos até fazer algumas regressões ou algumas reflexões, se esses textos críticos, por terem sido pagos, se ele tem a isenção de análise que muitas vezes o texto acadêmico alcança com mais facilidade. Eu acredito que sim, porque hoje o consumo de obra de arte é bastante exigente, refinado, e não consome todo e qualquer texto crítico. Então, é natural que um bem que está no comércio, ele pague direitos autorais, porque faz parte daquele negócio. O investimento também tem que prever a remuneração do direito autoral. Porém, a sociedade, depois de um tempo, ela reconhece naquela obra artística um ícone da representatividade daquele povo enquanto cultura. O bem deixa de ser um bem no comércio, que vai simplesmente ser comercializado para estar dentro de uma casa ou dentro de uma coleção privada, para estar dentro de um acervo de museu, aonde, voltando o que a gente disse no começo, vai servir de espelho para que aquela sociedade se reconheça nesse bem e se compreenda e aumente um pouco mais o seu autoconhecimento enquanto pertencente a um determinado povo. Nesse momento em que ele cruza esse umbral e passa a fazer parte de um acervo permanente de um museu, ele muda de categoria. De status. De status. A gente poderia fazer aqui um exemplo desse raciocínio como um estudante de medicina. Enquanto aquele estudante está levando a sua vida, frequentando a faculdade, fazendo as suas provas, ele não tem grandes obrigações para com a sociedade, mas no momento no qual ele se forma, cola a grau, presta um juramento, essa relação muda. Então, se ele tiver, ele é um médico formado, ele tem que devolver uma parte daqui, daquilo que ele recebeu da sociedade que o formou, para a própria sociedade. Isso faz parte da atribuição do juramento que ele faz. Então, um exemplo bobo, assim, não é apenas para ilustrar um raciocínio. Um médico está caminhando na rua, vê uma pessoa precisando de socorro. Ele pode ser cobrado por omissão de socorro, que é uma coisa que todos nós conhecemos. O que é que mudou? É a mesma pessoa, mas antes ele era apenas um estudante. Hoje ele é um médico formado. Um bem cultural também tem essa mudança de status. Antes, ele era um bem privado, um bem que era uma manifestação da cultura, mas a sociedade não via naquela obra artística um ícone que a representava. Depois que ele passa esse umbral e passa a fazer parte do acervo permanente do museu, é natural que ele tenha outra relação com a sociedade. E aí, dentro dessa relação, a gente vai chegar nos direitos autorais. Então, vamos, Paulo, fazer um intervalo rapidinho, para o senhor concluir o pensamento lá no outro bloco, para a gente dar mais tempo para explicar. Pode ser? Pode ser, presidente. Claro, é um prazer. Voltamos em instantes com o presidente do Ibram, Pedro Mastrobuono, no Brasil em Pauta. Não saia daí. De volta com o Brasil em Pauta. O entrevistado é o presidente do Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, Pedro Mastrobuono. Presidente, a gente encerrou o primeiro bloco, o senhor fazendo essa análise dos direitos autorais em relação às obras de arte, que também são obras culturais e históricas, e respondem a um certo momento daquele povo, daquela cultura. Como é que é essa questão dos direitos autorais em relação a essas obras nos museus, para a reprodutibilidade dessas obras? Esse é um dos grandes obstáculos que o museu tem. Por quê? Porque o direito autoral, ele não é um direito público, não é um direito privado, é um direito entre particulares. E não existe uma tabela de cobrança de preços. Então, se nós pensarmos que o museu vai fazer uma exposição virtual ou presencial, e vai tratar com 70 artistas, ou 50 artistas, que serão objeto dessa amostra, tem que fazer 50 negociações. Muitas vezes o problema esbarra no preço, porque o museu não tem a verba necessária para desenvolver isso com rapidez, e muitas vezes se esbarra no timing, porque a pessoa tem que abrir 70 negócios, 50 negócios, 30 que sejam, negociações diferentes. E isso se arrasta muito, muitas vezes. A lei de direitos autorais, que é de 98 no Brasil, ela tem um capítulo, salvo engano da minha parte, acho que é a 46, que trata das isenções. Naquele momento, a sociedade entendia que aquilo que tinha algum interesse público por trás, deveria ser tratado como isento, não iria ferir os direitos autorais. Naquele momento, o que se previu? Materiais didáticos, materiais de inclusão, como material em braile, material da própria mídia, cobertura, jornalísticas, tudo isso tinha um interesse social por trás, então não fere direitos autorais. Acontece que, naquele momento, não podia se prever o Brasil do século XXI, pandemia, museu pós-pandemia, e essa necessidade de gerar conteúdo. Talvez, se nós fizéssemos um exercício de trazer a situação presente para aquele momento da gênese da lei, essa situação tivesse sido prevista lá atrás. Contemplada. Então, é isso que está se pleiteando. Está se pleiteando que aquilo que já é musealizado, não aquilo que é passível de musear, mas já está no acervo permanente de um museu, portanto, já foi consagrado, que receba esse tratamento, que o museu possa dispor daquele conteúdo, gerar, reproduzir aquilo de uma maneira livre, e isso não venha a ferir os direitos autorais. Até porque o museu possa gerar esse conteúdo com facilidade e com velocidade. O Ibram está pedindo isso num projeto de lei que já foi apresentado. Como é que está o andamento lá? Foi ano passado apresentado? Foi ano passado, mas ainda não houve debate, não houve oportunidade ainda de um amplo debate dentro das duas casas. O Ibram, em momento algum, procurou estabelecer isso de uma maneira vertical, ou pleiteando algum tipo de decreto, ou através de algum... nada. Ele simplesmente propõe à sociedade, que através da sua casa legislativa, que reveja essa situação, e nós acreditamos que a sociedade vai reconhecer que é preciso dar o ferramental para que os museus possam prestar o seu papel social com dignidade. Significa dizer que a gente poderia, então, estar nesse momento vendo muito mais exposições online, se tivesse avançado, né? Sem dúvida. Inclusive numa máquina do tempo, quer dizer, hoje os museus têm condição de recriar exposições famosas, que muitos de nós não estávamos sequer vivos no momento em que elas foram. E que, para gerar esse conteúdo, nós esbarramos em todas essas questões. O Ibram toca uma política nacional para museus, uma política nacional para o setor. E tem 30 museus no país que são federais, diretamente ligados ao Ibram. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa política nacional do setor e como que é a administração desses 30 museus federais. Bom, existe... a lei que criou o Ibram é uma lei relativamente recente. O Ibram é um órgão de 10 anos. E ele, de um lado, foi criado uma autarquia clássica. O que é isso? Quando a gente tem um tema que exige uma expertise um pouco diferenciada e que poderia sobrecarregar o executivo com pessoas técnicas, o que o executivo faz? Junta uma equipe, dá uma personalidade jurídica, um orçamento e fala cuide disso porque aqui eu não tenho condição de cuidar. Isso é uma autarquia clássica. Então, o Ibram é uma autarquia clássica na administração desses 30 museus. Porém, a lei que criou o Ibram também deu a característica dele de uma agência reguladora. Então, o Ibram tem a obrigação de fazer política pública para todo o campo museal, além dos 30 museus. A gestão. A gestão. Então, a zeladoria desses 30 museus Ibram, elas consomem muitos recursos. E esses recursos, a sua grande maioria, são recursos que vão para a manutenção do museu. Segurança, limpeza, e os recursos governamentais, eles são finitos. Especialmente numa situação como nós vivemos hoje. Por isso que o Ibram busca a implementação do Brasil dos chamados endowments, que é uma parceria que nós estamos desenvolvendo, muito esperançosos, muito animados, com o BNDES, já há seis meses, numa modelagem que já é empregada lá fora. O que é o endowment? Acho que talvez o exemplo, para o espectador, fique mais claro, seja um fundo de pensão. Existe uma doação, a sociedade privada pode doar bens e recursos para aquele museu, não para um projeto específico, mas para aquele museu. A sociedade deseja que aquele museu seja perene. Então, destina bens, valores, esses bens constituem um núcleo duro que não pode ser comercializado, existe um patrimônio fixo, e a receita operacional desse patrimônio é o que sustenta o museu. Isso é uma realidade em vários países. O British Museum funciona assim, o Louvre funciona assim, e universidades famosas no mundo funciona assim. em Harvard funciona assim, em Yale funciona assim, quer dizer, são valores expressivos. É o chamado fundo, aqui traduzindo, chamado fundo patrimonial, né? Fundos patrimoniais, né? Em que pé que está esse projeto que cria esse fundo patrimonial aqui? Isso está bem avançado. Quer dizer, hoje essa modelagem está bastante avançada junto ao BNDES, ainda não se prevê renúncia fiscal, embora a lei conhecida como Lei Rouenet já fosse previsto esse mecanismo desde a sua gênese, isso não está sendo contemplado nesse momento, quer dizer, esse fundo não poderia nesse momento dispor de, por exemplo, renúncia fiscal e só de doações diretas, né? Para que isso ocorra, é preciso uma modelagem de, inclusive, qual vai ser a entidade gestora desse fundo, toda a parte legislativa para regulamentar essa atividade, e é nesse ponto que nós estamos. E esperamos em breve estar aí com a nova lei de Endalmos aprovada no Brasil. Pela interlocução que o senhor tem e pela expertise que o senhor tem na área, existem no Brasil pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar desse fundo, em aportar ali recursos? Sem dúvida. Se nós já temos um campo museal com vigor que existe, que é um campo bastante vigoroso, e ele tem uma fonte de financiamento quase que exclusiva, a partir do momento em que nós tivermos essa outra fonte de complementação financeira, sem dúvida alguma. O que falta um pouco é o desenvolvimento da política pública de incentivo à doação. Em outros países, por exemplo, se nós pegarmos muito rapidamente a história da Europa, dos grandes museus europeus, pegarmos o Louvre, o Louvre, o prédio, já foi residência da família real em determinado momento. E muito do que tem dentro já estava lá, quando a família real deixa de ocupar. Isso é uma realidade que serve para o Louvre, serve para o Hermitage, serve para vários museus europeus. Na América, isso não existia. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, não têm o mesmo tempo de história que a Europa, muito menos na gênese dos seus museus. E hoje os museus norte-americanos são museus com um vigor e que não deixam nada a desejar, nem um museu do mundo. Aonde vem isso? Vem da política pública. Então, geralmente, um particular que tenha obras de arte é uma família abastada e não tem apenas obras de arte. Tem real estate, tem terrenos, tem carros, tem artes, tem outros investimentos de toda a natureza. E nos Estados Unidos, a parte tributária para que essa família passe esse conjunto de bens para a segunda geração, tem uma tributação muito alta. E aquele que destina bens para instituições museais, gozam de um desconto e de uma política pública, econômica, que beneficia, inclusive... Então, isso é estimulado de uma maneira que o Brasil precisa rever. Nós estamos em contato com o Ministério da Economia justamente para tentar a implementação de algo nesse sentido, que estimule o mecenato e o mecenato seja uma consequência, algo que seja natural. Outras coisas que precisam ser revistas, por exemplo, bens culturais que estão fora do Brasil. Existe um caso clássico que é muito comentário. Fala-se muito, né, para voltar a obra para cá. Fala-se muito, por exemplo, de uma obra de Tarsila Damaral, que é o Abapuru, que hoje está aqui no país vizinho, no Malba, na Argentina. Se qualquer um de nós fosse abastado o suficiente para fazer o seguinte gesto, eu vou à Argentina, ponho a mão no meu bolso, compro o que o Eduardo Constantini, que é o dono do museu, queira vender e vou repatriar. O senhor vai esbarrar, eu não sei o percentual exato, mas é algo em torno dos 43% de imposto de importação. Algo que o Ibram não consegue conceber, porque, afinal de contas, não é um produto internacional que está sendo importado. É um bem cultural brasileiro que está sendo repatriado. E indecide uma série de outros impostos, eu não estou equivocado, incide até PIS e COFINS. Nós chegamos a um número de 47%, 48% a mais do que se paga lá. Então, um brasileiro que participe de um leilão e compre uma obra de arte brasileira no exterior, eu já vi isso acontecer, muitas vezes se anima a comprar um apartamento fora, pendurar lá, porque para trazer a obra para cá é muito caro. Então, às vezes, sai mais, é mais interessante para aquela pessoa comprar um apartamento em Nova York, pendura a obra lá e não traz de volta. Isso precisa mudar no Brasil. Faz nenhum sentido. A gente espera que melhore essa política, que a gente precisa de mais obra de arte, mais museu. E a gente quer aproveitar para divulgar as redes sociais dos museus aqui com a gente. Quem quiser acompanhar, para ver, é museus.gov.br. Aqui na nossa tela também tem o Facebook, o Twitter e o Instagram, arroba museu.br. Tem também o YouTube, TV Museus, não é isso? Está tudo lá, para quem quiser. É muito prazer, sim, está tudo lá, com certeza. Presidente, sua participação foi ótima aqui conosco, gostamos bastante. Já deixamos o convite para o presidente voltar, né, Catiúce? Tem mais coisa para falar, a Semana Nacional de Museu e tantas outras coisas, né, que é tradição. Sim, falamos muita coisa, é verdade. Eu que agradeço, foi muito prazeroso, eu agradeço o convite. Muito obrigado pela participação conosco, muito obrigado também, Catiúce. Obrigada, Paulo, é um prazer. Prazer também. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o presidente do Ibram, Pedro Mastrobuono. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho